Agora, abençoada, minha mãe vai pegar aqui uma caixa de leite pra nós colocar aqui no carrinho, finalizar as nossas compras e nós vamos embora, tá bom? Vai a mãe aí pegando a caixa de leite Cadê essa aí? Olha lá Tem esse meio Tem esse meio aqui Aguenta Tem uma só, tem uma caixa pra gente ter em casa ou não? É só um videozinho curtinho, pessoal Oi, pra você ficar atualizado, tá bom? Olha, meus amigos Aqui, ó É isso aí, meus irmãos, aqui tem mais um videozinho do vlog do Severo Deixa seu like, compartilha com os amigos, tá bom? Um abraço, desviando eu também Olha Só uma? Só uma caixa em casa, tem uma caixa que tá quase cheia, meu Então, vamos embora pra casa Vamos ver se tem pera pra pegar aqui Pera? É Ali, né? Então, vamos por aqui assim Então, pessoal Mais um pouquinho pra vocês aqui Ó Uh